Olha uma briga, olha pra ali, o cara desobedecendo a lei, olha, não é isso não, meu Deus, olha aí, o cara vai ser preso. E aí, é um esperto. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nossa senhora, nunca vi isso mesmo. E o meu pedestre vai querer, acho que é ele.